E agora com vocês, Camelo na Agulha! Gente, o que é que foi isso? Que abertura épica! Claro, pra um campuri épico, uma abertura épica. Porque esse daqui é o maior campuri de associação do mundo. Tem uma galera que frenética, o pessoal é muito animado. Peraí, peraí, peraí. Que clube é esse? Rafael Nunes, Camelo na Agulha, eu sou teu fã, cara. Eu sou inscrito no canal. Tipos de desprevadores, o melhor vídeo, o melhor vídeo, eu adoro, recomendo. Bom demais, né? Amei, com certeza. Como é teu nome? Meu nome é Tauro. O que foi que teve na abertura? Teve alguns dias de vídeo, teve os líderes que estavam subindo, teve as machadinhas pra... O que mais teve na abertura? Teve muita abertura. Verdade. O que é o nome do canal? Como é o nome do canal? Sinceramente, não sei. Como é o nome do canal? Camelo na Agulha. Uma salve e palma pra essa menina aqui. Vai mandar um recado pra câmera, vai aparecer no telão, representando o seu clube. Manda um recado, rápido. O que é que é pra borralar? Peraí. Pra mim, gostaram da abertura? Sim. Muita pouca. Muito. O que é que você mais gostou? O que é que é pra borralar? Salve. Agora o que eu quero saber mesmo é como é o seu nome? Thiago o Brabo. Rafael Nunes. Meu nome é Antony Gabriel dos Passos Antunes. Eu quero que você mande um recado, cara, pro seu clube. É, meu clube é muito legal, então... Um beijo pro meu clube, pra minha diretora Samila. Eu ia falar o seguinte, gente. Não é Camelo na Agulha. É Igor Rocha. Verdade. A Bíblia na mão, irmão. A senhora tá com a espada, só uma guerreira. Espada, só uma guerreira. É com o filho! Como é o seu nome? Virli. Você tem quantos anos? Sete. E você, mano, neném? Seu coração pro seu clube, pra esse campuri. Mano, esse campuri é todo de boa, mano! Uou, toma com o jogo! Rafael Nunes! Eu sou uma guerreira! Calma que agora a Lohane vai falar. O que é que é pra morralar? Oi! Oi! Salve! Vai derrubar tua amiga? Tô tentando! As técnicas pra ganhar esse game. Não bater na cabeça dela pra ela não bater depois. Verdade. É um, é dois, é três e já! Vem ou... Eu sou uma guerreira! Você é desbravadora? Tô. Tá muito engraçadinha, sabe? Como é teu nome? Alana Bata Espazio Lima. Salve! Atenção! Esse aqui é o quadro Desbravador Nutella versus Desbravador Raiz. Vamos ver no que é que dá. Primeira prova. Qual é o clube mais animado? Valendo! Lucha! 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 Segunda prova. Qual é o clube mais organizado? Informa! Música Vai sorrir? Você vai sorrir? Quem sabe como se fala Desbravador em inglês Você pode reunir com o seu clube Quem chegar lá primeiro responde Primeiramente, premiação para o clube Nutella Duas mãos Desbravador Nutella ganha chocolate, meu irmão Beleza Recebeu o prêmio Desbravador Raiz Abra a mão aí, abre a mão Calma Agora vai ter que dar pelo menos uma mordida aí Raiz, 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 Raiz É o seguinte A premiação não é só essa Você acabou de receber a camisa Desbravador Raiz Camelo na agulha Veste a camisa aí, meu irmão Esse aqui é o canal Camelo na agulha E o senhor te abençoe E agora com vocês Camelo na agulha Olha os staff trabalhando aí, gente Os staff, essa aqui é quem mais trabalha Primeiro Campuri como staff Sim Quem é que quer fazer uma denúncia aqui da dificuldade sem staff? Não, pelo amor de Deus E reivindica o seu direito Oi, tudo bem? Então, nós estamos aqui com o clube? Não expliquei em inglês Agora vamos entrevistar alguns patifinders, ok? Qual é o seu nome? O que é que eu vou falar? Maria Eduarda Como é que você está? Eu estou bem O que você está no quadro de concentração? Não, pelo amor de Deus O que é o seu nome? Rafael Nunes Meu nome é Renan Renan Renan, como é que você está? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Marcos, você está no quadro de concentração Fica sentido, fica sério Marcos Toca Toca Você olha o cantinho dela que pode ser, né? Eita, puxa Ela Está até começando Eu estou sentindo que esse cara aqui não vai rir Esse cara aqui Olha a cara dele de sério Dois mil anos depois Você que é a dona dessa praça Você viu o Rafael Nunes aqui por essa praça? Não Gente, eu estou em busca do Rafael Nunes Me ajuda em alguma dica para encontrar o Rafael Nunes Ali, bem ali Tem um clube dele, deve estar lá Vamos lá, vamos lá na tenda lá Bora lá na muvuca Que eu acho que o Rafael Nunes está lá na muvuca Vamos lá Aqui Aqui, nada O Rafael Nunes desceu por aqui Eu não vi não ainda Ah, sei É aquele que Não, não, não é ele não Pastor Alan Fala, garotada Pastor, você ouviu o Rafael Nunes por aí, Rafael Nunes? Não O Rafael Nunes? Nem o pastor ouviu o Rafael Nunes Eu estou em busca do Rafael Nunes Mas eu acho que eu sei onde o malandro está Fale para a câmera aí Porque a desbrava linda tem que dar uma chance para você Rapaz Porque eu sou linda, maravilhosa E eu vou fazer ela feliz Recomendo Se o amor da tua vida está nesse campuri Está assistindo esse vídeo No telão, nesse momento O que você dirá para ela? Que é para ela passar lá no clube óleo Já sai Qual é o seu nome? Jackson E aí, Jackson? Porque a desbrava cheirosa tem que dar uma chance para você Porque eu vou ser puro, bondoso e leal Eu não tenho diferencial, sabe? Eu sou sozinho, um lobo solitário Eu tenho que andar assim Quando alguém chegar perto de mim E ter aquele jeito Eu vou Aí eu vou lá, né? Beleza Conquistar primeiro, né? Ter amizade Depois Aí começa, né? Relacionamento Amiguinho, né? Não é? 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 Rafael Nunes Com certeza Estará com o desejado De todas as nações É o clube dele É verdade O que podemos fazer em dois Agora com vocês Camelo e a agulha E agora com vocês O camelo e a agulha Camelo e a agulha O que é que é, é? Ai, mei, ai, mei 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 Infantes de Davi Infantes do que? De Davi De quem? De Davi Infantes? De Davi O que é, Infantes? Quer comprar um tapa? Fala, que tapa? Que tapa? Um tapa Ai você pergunta, ele dói Ele dói Ai você pergunta pra alguém Quer comprar um tapa? Que tapa? Um tapa? Nunca brinque com o clube Infantes de Davi Uma vez eu morro, sempre eu morro Estou aqui com o clube Infantes de Davi Como é seu nome? Lá Rafael Nunes Vocês por acaso viram Rafael Nunes? Rapaz? Não Na verdade eu vi o Rafael Nunes lá perto do Rafael uma vez Tu viu ele perto do Rafael uma vez? Eu vi lá perto do Rafael Mas hoje, alguém viu o Rafael Nunes? Não, hoje não Hoje não Você sabe onde está Rafael Nunes? Não Onde será que ele está? Nós vamos descobrir você, Rafael Nunes Oi, crush, minota Como é seu nome, Romário? Romário Romário Caso a sua desbrava crush A sua desbrava linda, desbrava cheirosa Esteja vendo esse vídeo agora, nesse momento, no telão O que você diria pra ela? O olhar vale mais que mil palavras Glilbert, qual a sua idade? 17 anos O que você diria pra ela? Olha, eu quero dizer que você é a pessoa mais linda que eu já vi no Campurim e na minha vida Se a sua desbrava crush estivesse assistindo você nesse momento no telão, o que você diria pra ela? Suspende as fritas, que o filé chegou Bora ver se agora vai, né? Bora, bora Valendo Gata, você não é associação, mas pode vir me amar Uma vez eu morro, sempre eu morro Essa aqui é a cozinha do Rafael Nunes Cadê ele, cadê ele? Rafael Nunes está aqui? Não Então, Rafael Nunes, eu não te encontrei Eu agora vou te chamar ao vivo no palco Cadê você? Onde você está? Rafael Nunes? É ele Rafael Nunes É você mesmo, eu estou gritando, Rafael Vem aqui, Rafael Ah não, estão querendo segurar o Rafael Estão querendo segurar ele Campurim comigo Rafael, Rafael, Rafael Rafael, você consegue Essa é a batalha da vida Todos pegando a sua estrela Mas você não conseguiu, Rafael Lá vem ele Sobe aqui, Rafael Eu não acredito em contrair Rafael Nunes Lá vem ele Lá vem ele Será que ele me... É ele, Rafael Nunes É ele, Rafael Nunes Rafaela Cara, que luta Quais são, depois dessa luta Quais são suas primeiras palavras Para esse campurim Rafael Nunes Não imaginei que você isso Mas Rafael, calma Eu vi que você foi sequestrado esses dias Te procurei, cara Fui atrás de você Fui na cozinha Perguntei, ninguém te via Foi uma batalha muito longa A luta Mas você conseguiu chegar aqui Como é que você conseguiu fazer isso? Deixa sua recada para o Campurim, cara Devido a tantas dificuldades Que eu enfrentei para estar aqui Assim como Abraão Nós devemos ser Fiel ao extremo Obrigado, pessoal Esse foi um das festas do Campurim News Eu espero que você tenha gostado Se você ainda não assistiu o canal, escreve Deixa o like Recomendo Que o senhor te abençoe E tchau E tchau